Opa! Fala aí, Elite Clássicos! Tudo certo com vocês? Eu sou o Esu, e eu tô de volta com Wonderboy 6! Yeah! Acha em Monster World! Bom, nosso Pepe logo morreu, infelizmente, na batalha contra a rainha que... Sei lá, ficou maligna por causa dos acontecimentos estranhos que acontecem nesse jogo, que eu não entendo muito bem. Mas, enfim, eu consegui o medalhão para a próxima dungeon, a quarta e última dungeon. Na verdade, existe uma quinta dungeon, né, que é a última, mas das principais é a última. Porque a última dungeon, a quinta, ela é, como é que eu posso dizer, só o fechamento mesmo, né, do jogo. Ok, é, vamos dar prosseguimento aqui. Essa é uma área muito interessante, em cima das nuvens. A área de Aegis. Tem uma música muito boa. Gosto bastante. Aqui eu recomendo matar todos os inimigos, porque ele vai ter um baú que vai aparecer... Ah, apareceu. É, quando eu mato um inimigo específico, e não todos. Quando eu não sei qual inimigo é, e que faz spawnar o baú, então eu mato logo todos. O que eu ganhei ali foi um tapete mágico. A gente chega aqui, ó. E vamos utilizá-lo. Pra... Pra ir sair voando por aí. A gente não controla o tapete. Somente a acha mesmo. Então, vamos usar aqui, ó. O movimento de plataforma padrão dela. Pra desviar dos obstáculos e coletar coisas. Tem que tomar cuidado pra não deixar passar aqui um life drop, né, e tal. Aqui, ó... Moedinha não tem problema deixar pra trás, eu já tô bem servido de dinheiro. Esses inimigos podem me derrubar. Não, é um problema. Se você cair, refaz tudo de novo. Ah! Tipo agora. Ah, é. Ok, tem problema não. Tá, as moedas respawnaram. Ué, é só uma moedinha. O problema é dessa aqui, que vem por baixo, que é um pouquinho difícil de acertar elas, por algum motivo, então eu vou chegar um pouco próximo da beirada do tapete, para ver se eu tenho mais chance de acertar elas antes que elas se apontem. Tá, beleza. Deu tudo certo, pelo menos dessa vez. Aí tem uma animaçãozinha bem legal, da Asha, indo em direção ao castelo de Aéges, né? Ou é a ilha de Aéges, que eles chamam. É a ilha de Aéges, velho. Aégis. Aégis? Aégis? Não sei. É, essa dungeon aqui, ela é especial. Ela tem várias molas escondidas, armadilhas e puzzles para você resolver. Aqui, por exemplo, tem um portão. Eu não consigo abrir, né? Tem um portão com espinhos. Eu tenho que procurar outro caminho. Eventualmente eu vou conseguir abrir ali. Tá, aqui tem um botão. Abre aqui. Tem um tempo para você... Eita, peraí. Para você passar ali. Ok. Aqui tem um macetinho aí, para enfrentar esse bichinho. Tem dois, na verdade, né? É pular em cima dele e atacar, que ele fica te espetando. Meio que não dá para você atacar e defender ao mesmo tempo, porque ele é muito rápido. O outro já já é em cena. Ok. Cuidado com os blocos. Se você for atropelado por esses blocos, ele te destrói na hora e você tem que voltar do início da sala. Você perde um coração. Ok. O outro é você chegar bem na frente dele, ó. Que ele não te causa dano. É estranho. A hitbox está na ponta da espada dele. Então, meio que você fica atrás da hitbox e não encosta. É bem interessante isso. Ok, aqui. Vamos esperar o bloco, ó. Para usar ele como plataforma. E esse bloco verde, ele... Ele tem umas esteiras, né? Girando ao redor dele. Peraí, peraí. Deixa eu pisar, porque tem um tempo esse botão. Senão, o portão vai... Fechar com o tempo. Ok. Você tem que aproveitar o bloco para subir nele. Tá. Nossa, parece ser outro. Tem que ser rápido. Aff. Nossa. Mais rápido do que isso. Impossível. Ah, tá. É porque passa dois blocos. Um próximo ao outro, ó. Aí vai dar um intervalinho. Aí vai passar mais dois blocos. Aí dá o intervalo. Ok. Tá aqui. É só passar. Quase que eu não consigo pular. Nossa. Aqui tem uma descida. E preste atenção. Você pula aqui e vai para a esquerda. Que tem uma mola invisível na parede. Ele vai jogar acha para o ar. Onde tem um life drop. Bem ali, né? Se você não souber disso, você deixa passar e não pega nunca mais. Ok. Abriu aqui. E agora estamos, ó. Na entrada da dungeon. Agora essa passagem aqui está aberta. É. Tem um caminho para a direita. Um para cima. Deixa eu pegar esse caminho da direita primeiro. Da esquerda, perdão. Tem que fazer isso aqui, né? Eu não sei se a acha consegue se agarrar de uma corrente a outra. Então é melhor esperar o bloco passar. Ok. Abriu aqui a passagem. Deixa eu ver. É. Eu fiz certo e vim aqui. Primeiro. Porque tem um tesouro que eu posso deixar passar. Ok. Cuidado com a esteira. Você vai se equilibrando aí. Besteira. Porque tem uma mola aqui. Essa aqui dá para ver. E tem na parede, ó. Você tem que... Você tem que colar na parede, literalmente. Para poder... Ativar e jogar a acha. Se você passou por aqui. E caiu no velhinho do save. Não tem como mais voltar para a sala anterior, pessoal. O único jeito de... Voltar para aquela área inicial. É saindo da dungeon usando a lâmpada mágica. Então se você perdeu. Não se preocupe. Porque tem como voltar e pegar. Utilizando esse método. Tá. Essa é a sala com esse botão. Eu vou vir... Eu vou acessar ela por cima. Eu vou dar a volta por aqui. Porque ali pela esquerda não tem passagem. Por causa dos blocos. Aqui. Vamos viajar em cima desse bloco aqui. Cuidado para não cair. Aqui tem um botão. Vou ficar pressionando ele. Porque vai aparecer outro bloco. Eu vou pular por cima. Para dar tempo. De eu sair correndo. E passar. Antes que aquele outro bloco caia. Me esmaguei. Ah, cuidado. Nossa. Tá bom, né? Tá aqui. Vamos esperar a nossa carona. Essas plataformas vão dar dor de cabeça depois. Essas consteiras. Porque não só elas estão se mexendo. Como eu tenho que me equilibrar. E olha só. É pequenininho. Deixa eu ver. Eu tenho que pisar aqui. Certo. Ah, que mentira. Eu pisei ali. Não estava na altura certa. Ah, o Pepe logo faz falta. Isso aqui vibra bem aqui. Deixa eu prestar atenção aqui nisso aqui. Ah, cai. Tá. Eu tenho que pisar ali de novo. Porque aquele botão vai... Sei lá. Se resetar. Aqui. Ok. Pelo menos eu não caia no spin. Ah, mas agora eu vou ter que refazer de novo. Eu tenho que pisar nesses botões. Eles têm tempo. Eles abrem os portões com os pinhos. Para eu poder passar. Só que eu tenho que ser rápido. E se equilibrar aqui não é fácil. Ah, peraí. Para ganhar tempo. E eu tenho que esperar essa plataforma voltar. Essa grandona de cima. Ok. Agora. Ah, que mentira. Eu nunca tenho altura suficiente para... Para alcançar. Eu detesto essa parte, cara. Que sofrência, hein. Equilibre é tudo, meus queridos. Quando ela começar a voltar... Ah, é. Ok. Consegui. Aproveita... Ah, consegui pegar o retorno. Vai dar tempo. Vai. Boa. E se vocês não viram nenhum portão é porque eu fui rápido. É. E desses aqui. Olha o moedão. E aí, dropa uma moedona que deve valer muito dinheiro. Vou comprar alguns corações. Pega 10 aqui, vai. Pro tudo. Você pode acertar eles, ó. Para rebater eles de volta. Mas não causa dano. Essa fase parece um cassino, né. Algo assim. Tem negócio de carta ali no fundo, né. E tem essas moedas. E tem uma temática mais ou menos de cassino. Umas molas e tal. Chatão, hein. Caramba. Ei. Que sanduíche de Yasha. Oi. Aqui, deixa eu pegar o tesouro. Mais life drops. Ai, tá chato, hein. Dá pra pisar aqui para abrir o portão. Eita. Não posso perder tempo. Aqui. Vai. Corre. Que susto que eu tomei. Eu pensei que... Ok. Eu pensei que era esse o portão que... Que eu tava interagindo antes. Eu vou ter que ser muito mais rápido do que eu fui. Vai ser difícil. Não. Consegui. Ah, há tempo. Ah, há tempo. Caramba. Essa parte aqui é um terror. O jeito é ficar pulando. Para garantir que eu não vou... Cair da plataforma. Pelo menos quando ela tá subindo e descendo é mais fácil. Tem que pegar o life drop. Calma. Deixa eu me ajustar aqui. E agora? Eu não sei se eu vou fazer um pulo... Eu caí, cara. Eu nem consegui terminar de falar o que eu ia. Você tá pensando em dizer, né? Sobre dar um pulo às cegas, né? Acabei caindo. Não tem problema, não. Ainda bem que era só esses inimigos aí. Caramba. Mó bolsa de dinheiro, hein? Aqui é um lugar pra ficar rico. Me quebrei. Tem um baú ali em cima. Vou pegar ali depois. Aliás, eu acho que eu posso pegar agora, né? Uma barra de ouro que vale mais. Adivinha só. Do que dinheiro. Tem um caminho ali por baixo também, né? Olha só, como vocês são pequenininhos. Resmungo. Tá. Antes de eu fazer isso que eu tô pensando em fazer... Em seguir ali pra direita... Deixa eu cair aqui embaixo. Mais embaixo. Eu acho que eu vou... Me dá mal, mas eu vou tentar. Tá. Aqui tá fechado. Ok. Só quero garantir. Ali na esquerda, se eu não me engano, tem um caminho. Mas também tá bloqueado. Não consigo chegar lá. Talvez. Não vou ser. Aqui tem esses carinhas pequenininhos, né? Vamos seguir aqui pra direita. Vai acontecer algo bem interessante nessa... Entrar no espelho máximo. Um portal e olha só. O mundo ficou grande. Ou eu acho que ficou pequeno. Dois, dois, uma. Agora o que era pequeno ficou grande. O que era grande ficou pequeno. Ou ficou maior ainda. No caso, a acha. Ok. Os ratos ficaram maiores. E um coração de cura simples vira um coração de cura total. Gostei. As vantagens de ser pequeno. Olha só. O poder da luz pode esperar a escuridão. Ok. Vamos falar com esse cara aqui? Agora eles eram pequenininhos, né? Eles ainda são pequenos. É eu que fiquei do tamanho deles. Você é aventureira? Ah, sim. Claro que você é. Precisamos de ajuda. É um terrível monstro abaixo de nós. Mas em nosso atual estado, armas são inútuas. Por favor, faça algo. Vamos lá. Esse inimigo, eu não consegui causar dano nele. Eu tenho que dar um jeito de passar por cima dele. Ou por baixo, sei lá. Eu não lembro como é que eu fazia pra... Pra tentar passar por ele. Ai, caramba. Estou spawnando esses bichinhos aí. Não sei se eu tenho que matar, que ele vai recuando. Eu sei que uma hora ele vai começar a pular. Olha lá. Eu tenho que chegar naquele lado lá. Eu só não lembro como é que faz isso pra ele... Sair do lugar. Caramba, o que eu tenho que fazer? Eu não tô conseguindo pular por cima também. Ah, ele tá começando a se mexer. Ok. Beleza. Ele simplesmente... Começa a se mexer depois de... Acertar os inimigos. Ele começa a recuar. O objetivo é entrar naquele portal ali. Tá quase lá. Vai. Ok. E agora eu vou voltar a ficar grande. E ele agora não é tão grande assim. Eu preciso causar dano nele. Volta aqui. Volta aqui, ó. E muitas recuperações. Ok. Deixa eu ver. Aqui libera o caminho de baixa. Que tava trancado. Certo. E o que que tem pra direita? Vamos ver. Tem um baú. Tinha até esquecido desse baúzinho. Aqui tem uma passagem secreta. Com um baú. E uma barra de ouro. E mais outra passagem secreta. Uma erva. Eita. Apareceu outro tesouro. E mais. Life Drop Extra. Achado ele cheio. Mas eu já tenho um. É, é, é. Bom, agora eu vou lá falar com isso. Aliás, eu não preciso falar com eles. Mas eu acho. Essas plataformas apareceram aqui. Ah. Eu posso vir. Por aqui agora. Máquina de corações. Calma. Oh. Life Drops. Falta três corações de life. É, azuis, né? Pra completar tudo. Ah, ok. Eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não sei se eu deixei alguma coisa pra trás. Agora que eu paro pra pensar. Porque quando eu tô jogando esses jogos, geralmente eu acabo esquecendo. Se eu esquecer um life drop, eu sinto mais. Porque não tem como recuperar o que eu perdi. Caramba. Dá esse. Três corações. tem uma mola aqui ó dá para ver se pula e bate nele para poder te jogar aqui é tem um ventilador aqui né soprando forte eu tenho que dar um jeito nesses ventiladores tem uma coisa tremendo ali em cima deve ser um ciclope e aí é um dele ver o atlas o dragon quest por certo você só larga um coração tá mais pelo menos abriu aqui tá vendo quando sopra é um tesouro aqui né e aí eu não sei se eu consigo pegar ele é possível e é uma erva a é tudo bem tem que fazer tudo de novo e aí e era o vento empurrando ela e aí a Muito cuidado agora Pra não ficar lá embaixo Foi Foi levado embora Aqui ó, ao invés de subir tudo, não sobe tudo Deixa um espacinho pra essa pular Quase hein Droga Vou cair em cima da plataforma Peraí, S1 Ok, consegui me agarrar o tempo Tem que ser rápido, ó Nossa, quase que eu não consigo Tá, calma Espero o ventilador parar E avança Tá difícil aqui, hein Opa, left drops Mais um Mais um Tem mais um Ah, não tem mais Acabou Praga Eu sou o guerreiro dos céus Sim, agora é hora de te matar É, lá vem É, tão simples É, agora quando ele usa as duas mãos É outra coisa É,ícia, cozinha É, agora é a próxima 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 E a Hitbox pra acertar ele é muito estranha. Olha lá! Agora foi! Priscila! É você! Estou salvo! Obrigado, amável jovem dama. Eu sou o espírito do vento. E a rainha tornou os cidadãos em pepelógios escuros e bagunçou o mundo monstro. A corrupção, a avidez, a história está se repetindo. Ela deve ser parada a todo custo. Jovem brava dama, nós quatro ficamos atrás de você. Vá agora e salve o mundo monstro. Tradução muito ao pé da letra. Por que eu chamei ela de Priscila? É, é o nome dela. Nossa, o ovo do pepelógio tá gigante. A propósito, quanto tempo eu tenho de vídeo? Oh, já tá quase nos 30. E agora é hora de enfrentar a rainha e... Prrrr... Tudo mais... Antes disso! Antes de avançar, eu tenho que vender as barras de ouro restantes. Cinco mil, ok! Estou ficando apertada com tipo... Eu não tenho mais barras de ouro. Pera, eu tinha? Caramba, eu tinha três. Eu pensei que eu tinha dois. Ok! Muito money! O que você tá vendendo aí, moça? Ah, escudo caro, mágico, escudo arco-íris. Eu nem pesquisei sobre esses escudos aí. Pra mim, todos eles dão dois de defesa e é o que importa. Ah, queima ruim. Espada de Babel, força 1. Estranho, eu lembro que vendia. Vendia equipamentos muito bons. Não tô achando mais. Tem alguma coisa pra mim? Não. Eu perdi o tesouro da velhinha em algum momento do jogo. Esse é o problema desse jogo. O vendedor de armaduras nem tá aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou parando por aqui, pessoal. E a gente continua no próximo vídeo aí. Porque eu não sei. Eu vou ter que dar uma estudada aqui. Ver o que eu posso estar fazendo nesse jogo aqui. Então, a gente se vê numa próxima. Obrigado por tudo aí, pessoal. E até mais. Tchau, tchau! Fui!